Tá valendo já? Tá no rec? Tá? DJ DJ W Pode aeronave, procurando as mais mandoleiras De ciclone e de Nike, e no peito vai ala costeira E é só moleque chave, quando chega todas se deleita É dia de maldade, pra comer nós já sabe a receita Dinheiro é de praça, o grato que bate é tipo um soco Só tá desgovernado com o copo de uísque e o gelo de coco Só na beira pra cima e pra baixo, olha o ronco dos trovão Deixa todos vizinhos acordados e elas vão molhando o chão De chave e bola um, todas mergulhadas na piscina Mas é pactum-tum, ratatá vem que vem na palminha Uma coisa em comum, a loira brincando com a ruivinha E elas batem o bumbum, bumbum, vem contando a brisa E elas batem o bumbum, bumbum, contemplando a brisa Tapa, tipo gol de placa, na pista embaça Fazendo elas enlouquecer Taca na cara dos cara, bandida treinada Hoje é festinha do prazer Tapa, tipo gol de placa, na pista embaça Fazendo elas enlouquecer Taca na cara dos cara, bandida treinada Hoje é festinha do prazer Só de aeronave, procurando as mais mandoleiras De ciclone e de Nike, e no peito vai a lacosteira E é só o moleque chave, quando chega todas se deleita É dia de maldade, pra comer nós já sabe a receita Dinheiro é de praça, o grato que bate é tipo um soco Só tá desgovernado com o copo de uísque e o gelo de coco Só na beira pra cima e pra baixo, olha o ronco dos trovão Deixa todos vizinhos acordados e elas vão molhando o chão De chave e bola um, todas mergulhadas na piscina Mas é pactum-tum, ratatá vem que vem na palminha Uma coisa em comum, a loira brincando com a ruivinha Elas batem o bumbum, bumbum, vem contando a brisa Elas batem o bumbum, bumbum, contemplando a brisa Tá, 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 tá Bate pro gol de placa, na pista embaça Fazendo elas enlouquecerem Taca na cara dos cara, bandida treinada Hoje é festinha do prazer Tapa, tipo gol de placa, na pista embaça Fazendo elas enlouquecerem Taca na cara dos cara, bandida treinada Hoje é festinha do prazer É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Taca na cara dos cara, bandida treinada 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 O que é isso?